A religião evangélica proíbe beber vinho, é ou não é? Ah, o vinho, não é assim? Pois eu bebo vinho, eu bebo cálice de vinho, mas às vezes não bebo, às vezes bebo, isso depende do momento. Amém, pessoal? A religião proíbe beber cerveja, eu bebo cerveja, quando eu estou com vontade eu bebo cerveja e acabou. E quem é que vai me dizer pra não beber? Quem é que vai me dizer que eu não beber? E sabe por que eu bebo? Porque a minha consciência não desaprova. Amém, pessoal? Entendeu? Eu não estou querendo dizer pra você beber ou não beber, esse problema é seu. A sua fé é quem tem que dirigir a sua vida, e não a minha. Entendeu? Mas se beber, não dirija. Eu não estou querendo dizer pra você beber. E aí, Paulo fala, e daí? E daí? Pronto. Pô, dá até samba isso ali. E daí? E daí? Meu avô, e daí? E daí? É isso aí. Acabou. E daí? A prostituta dá, e daí? É, mano, a prostituta dá. E daí? E daí? Acabou. O povo vai estudar um samba legal pra caramba. Aí, olha pra quem comenta pro Marcelinho, hein? O Marcelinho dá logo. E daí? E daí? É a música da fogueira samba. E daí? E aí? Eu bebo um vinho e e daí? E daí? E aí? Eu bebo, e aí? E aí? E aí? Tem bia. E daí? E daí? Não, pra arrebentar. Tem 51, e daí? E aí? E aí? E aí? Não, eu bebo lá na... Eu bebo, mano. E daí? E daí? Pode, 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 pode. Essas palavras sujosas, não sei lá. O que eu faço, ele não fala que eu te cujo comigo. Aí, tá lá a adoração. Primeiro, quando a pessoa tava lá, pra ouvir nada, que o bicho tava aqui, e a pessoa falando. Aí, na adoração, eu falo, ó Deus, e aí? É, agora diz. Queime, eu queime. Queime. Temer, né? Temer, temer. Temer, temer. Temer, temer. Temer. Perdão, e aí? Poxa, fica pra ver o bicho. Não pode ter passado. Agora, sim, você tava com conto e vixo, tava falando, e daí? Entende. Foi lá da Recorda. A gente está trabalhando aí para essa campanha do dízimo E a campanha do dia 10 Mas como que você tem que trabalhar com essa campanha? A minha intenção não é abençoar as pessoas É trazer um resultado para a igreja Que a minha intenção é subir com a igreja materialmente Quando eu saio para evangelizar Eu saio para evangelizar Mas a intenção é trazer gente para cá Para que materialmente a igreja sobe Porque o problema que vier A igreja vai reduzir na metade de pessoas Com a igreja reduzida na metade de pessoas Como que você vai chegar com essa oferta aqui? Pensa bem Por isso que a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio Quando a Bíblia fala que quem ganha almas é sábio Está se referindo a isso aqui Isso que eu estou falando para você Mostra qual é a intenção da igreja Isso que a gente está falando para você Mostra qual é o objetivo da igreja Não tem como dar errado Porque você está trabalhando com as armas de Deus Infalíveis Infalíveis Não tem como falhar Você está trabalhando com as armas que o Espírito Santo deu para você Porque é com Deus que você está Então a gente arma um projeto Com o objetivo de abençoar a vida das pessoas E a pessoa, ela dá Ela coloca no altar o que ela tem Aí o resultado financeiro vai aparecer Eu já falei para vocês e repito A mulher aqui embaixo Duas senhoras Me pararam E revoltada Tirando satisfação comigo Pois não, senhora Que possa ajudar Aqui embaixo No estacionamento Não, queria falar para o senhor Que eu estou aqui na igreja há quatro anos Já participei da fogueira santa E a minha vida não mudou É mesmo? A senhora fez o sacrifício da senhora? Bom É o seguinte Então senhora Esse bom aí já diz tudo Porque se a senhora tivesse colocado a vida da senhora A senhora não estaria Falando o que a senhora está falando comigo Ah, eu sou obreira Me admiro vocês duas Me admiro vocês duas Como obreira Nessa situação Era para a senhora Estar com a sua vida mudada Porque dentro da senhora Tem o espírito de Deus Ou não é? Então pronto É ou não é verdade? Porque como é que pode, poxa A gente servir Aquele sem modo ali E está com um demônio na vida Amarrado Destruído Tudo a miséria Tudo com dificuldade No trabalho é um inferno Em casa é outro inferno Doença Ah, o que que há, meu Deus? Eu fico revoltado Eu fico revoltado Isso não é normal Você tem que mudar Você tem que tomar uma atitude Você tem que se revoltar Nós não queremos seu dinheiro Eu quero a sua vida Ali no altar É isso que a gente quer A sua vida Sua vida no altar Para você chegar E dizer O bispo, a minha vida mudou Não mudou só financeiramente, não Eu tive encontro com Deus também Eu fui batizado com o Espírito Santo Eu tive a minha vida transformada, o bispo É isso que a gente quer, poxa Para você Exalar o perfume Do Senhor Jesus Porque se você está lá, meu amigo Você tem o perfume de Jesus Se você está aqui Tem a caatinga do diabo Eu fico de Deus E a caossa Que ver Des Burפos Do Senhor Jesus E a caossa E a caossa Dar Com E a caossa E a caossa E a caossa E